Marcão, a criminalidade toma conta da cidade. Eles não estão perdoando mais nem restaurante. O Sansão está muito indignado porque o restaurante dele foi assaltado. A Catarina, a colega dele, o Toff, estão todos aqui em volta, todos pasmo. Como que podem roubar um restaurante? Meu Deus! Sansão, você está muito chateado, né? Ele está falando na língua dele, mas tem um tradutor. Ô, João, vem cá, por favor. O Sansão disse para nós aqui que está muito chateado porque roubaram o restaurante. Não tem como, Diniz. Não tem como não ficar chateado porque... O restaurante era uma franquia desse aqui, esse é o Matriz. Essa aqui é a Matriz, a filial, que era da 305 Norte e a outra filial do Taquaro Sul. Qual das três foram roubadas ou foi duas? As duas filiais roubadas? As duas foram roubadas. O que é isso, rapaz? A criminalidade dessa? As duas filiais roubadas em menos de um mês, o primeiro de outubro agora e a segunda dia 11. Olha, é claro que a gente está brincando com a situação, mas tem lá o seu lado sério. O Sansão é o cachorro principal, é claro, a gente brincou com ele e ali são os dois coleguinhas dele. Agora, o Sansão não tem só esses colegas. Mostra lá quem mais está chegando, ó. Finalzinho do dia, hora da refeição, hora da janta. E aí vai um vão chegando aqui e eles encostam no restaurante Fome Zero. A Matriz fica aqui no setor Sonha Regina, né? E as doações, né? Pra quem quer fazer doações, é o 8402-3121, né? O WhatsApp, o João recebe as doações e as pessoas... e o João vai alimentando, ó. Aqui tem um compartimento da água, água limpinha. E aqui o compartimento da ração. O João abastece os compartimentos e os cães... Olha, tem até a lâmpada, mostra lá, Lucas. Coisa mais linda. É um restaurantezinho Fome Zero para cães de rua. João, por que teve essa ideia, você teve essa ideia de criar um restaurante para cães? Na verdade, Nis, eu já fazia isso. Tanto é que está aqui, ó, o antigo Fome Zero. Ah, o debaixo do pé de manga. Esse aqui que era o antigo Fome Zero. Debaixo do pé de manga você botava comida para os animais? Colocava ração, colocava água e fui notando que as vasilhas iam ficando secas, vazias, entendeu? Tanto de água como ração, porque passava... Durante o dia, a gente ia colocando e ia satisfazendo a fome dos animais. As pessoas fazem doação para esse restaurante? Sim, sim. A galera já começou a olhar com outros olhos, não só de admiração, mas também já começou a doar. Eu recebo doação de ração. Tem uma galera aí que me ajuda também. E esse é o lado bom dos humanos. Agora, o lado mau vem e rouba a casinha, que é o restaurante dos cães. Não tem utilidade alguma para o ser humano. Não tem, entendeu? A questão é essa. A sociedade tem que olhar com outros olhos para os animais e, em vez de roubar, ajudar, entendeu? Ajudar, colocar uma ração, ver que está faltando uma ração, colocar ração. Em si, não precisa nem doar para mim, entendeu? Eles mesmos podem fazer, colocar uma ração, colocar uma água. Então, quer dizer que eu posso falar lá na televisão que terça-feira os restaurantes já estão abertos, né, Sessão? Lá no Taquaru Sul e no 305 Norte. Palavra de cão? É, tem que ser certeiro, né, porque não dá mais para acreditar nos seres humanos. Então, fechou, hein, Sessão? Valeu, cara. Beleza. Então, o Sessão está garantindo que até terça-feira, né, ou seja, amanhã, os dois restaurantes do Taquaru Sul e da 305 Norte já estarão abertos e você em casa pode doar. O João está ali, ó, para receber as doações. É só você mandar um WhatsApp para ele, 8402-3121. Essas imagens são de Lucas Rodrigues e eu sou Diniz Campello, do restaurante Fome Zero para o Povo na TV.